O Brasil já começou, né? Bom dia. É, ele é, sem dúvida nenhuma, uma grande ou a maior liderança popular dos últimos 30, 40, 50 anos. E agora, mais ainda pela injustiça cometida contra ele, eu diria que cresce o sentimento de solidariedade a ele e cresce a saudade dos tempos dele. Porque foram tempos de prosperidade, de avanço de direitos totalmente diferentes do que está acontecendo agora ou do que aconteceu no governo do Michel. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente no Nordeste, onde o impulso da prosperidade se destacou muito mais, porque nós éramos da região mais deprimida. Eu não tenho dúvida que ele é uma peça que vai ter um peso muito grande na eleição de 20 e na eleição de 20 e 10. E agora a nossa tarefa é continuar dialogando com o judiciário brasileiro no sentido de que a sentença dele seja anulada, porque ele está livre por conta da questão da decisão do Supremo de não haver prisão em segunda instância. Mas ele ainda não está livre do processo absolutamente iniciado e arbitrário que foi feito contra ele. Então, a nossa batalha agora é através do Avescorp conseguimos a anulação daquele processo para que ele tenha efetivamente a liberdade total, inclusive, de ser candidato em 2022. Wagner, você vai interferir nessa eleição de 2020 ou o comando é mesmo do governador de Costa? Não, sempre o comando é do governador. Mas, evidentemente, dentro do grupo a gente tem um conselho político, que eu faço parte do conselho político. Então, a minha opinião é evidente que será dada e eu vou defender, vou tentar construir o máximo de unidade possível dentro da nossa base de sustentação. Mas é claro que a caneta principal é a do governador, porque ele está na posição de número um do ponto de vista de executivo e da política. E de 2022, se for pela unificação, se você vai, só se fala que você vai ser candidato. Repare, hoje a gente ouviu aqui algumas falas de pessoas da juventude, do setorial de juventude do próprio PT. Então, eu vou continuar brigando por um processo de renovação, renovação geracional. Já disse que se for uma tarefa para manter a unidade do grupo, eu vou jogar fora o que eu ajudei a construir desde 2006, com a minha segunda candidatura e a primeira vitória. Então, é claro que eu vou continuar trabalhando nisso, mas vou continuar fazendo a minha pregação por uma questão de... Eu acho que eu vou estar com 72 anos em 2022. Está jovem. Eu sei, mas é que eu acho que tem mais jovens que podem assumir. Mas aí esse processo está distante ainda. O que é a importância da Lula na cidade da Bahia? Eu acho que tem uma mistura de muita emoção e eu acho que foi uma diferença da executiva que já tinha decidido fazer a reunião aqui na Bahia. Pelo reconhecimento que é o maior Estado governado pelo PT e já vamos aí para 13 anos de governo do PT. E tivemos uma dupla felicidade, que a reunião é aqui, ele conseguiu ser libertado, sair da prisão, e ele fez questão de vir para cá, porque ele poderia ter reivindicado que a reunião fosse para São Paulo, que era mais fácil para ele que estava lá. Mas ele fez questão, acho que é uma homenagem dele também, a todo o trabalho que a gente vem fazendo na Bahia e no Mar Leste. Querido senador, eu queria uma resposta sua. Tem possibilidade de Lula morar em Salvador? Aí é uma decisão muito pessoal. Porque ele fala que em São Paulo já chegou o momento dele, que ele pode mudar de cidade. Pode, se depender de mim o convite já está feito, agora eu não sei. A outra coisa que eu queria saber, senador, mais um momento aqui. Eu queria saber sobre a questão das mulheres na política, até que ponto o PT vai fazer isso. Você gostou de quê? De eu perguntar se ele pode morar em Salvador? Hã? Você, eu sou muito inteligente. Você é empresa?